Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida, meu camarada hoje é sexta-feira, dia de tênis novo, você já sabe, mas hoje especialmente eu vou falar com você que é um montanheiro cara, sim, faz muito tempo cara que a gente não fala de calçados de montanha, calçados de trilha aqui neste canal, primeiro porque acho que nos últimos três meses teve muito lançamento de tênis de asfalto cara, e grandes lançamentos, então a gente fez, testamos aqui que eram obrigatórios para você que corre asfalto. E outro motivo pelo qual a gente também tem abordado poucos calçados de trilha é porque os calçados de trilha têm sumido do mercado brasileiro cara, infelizmente as grandes marcas do mercado não trabalham, têm perdido essas linhas de calçado de trilha, é um mercado ainda muito pequeno no Brasil, então por exemplo na Mizuno você não tem mais os calçados de trilha, na Nike apesar dos Estados Unidos você tem um monte de calçado de trilha, para o Brasil só vem um modelo, a Adidas tem acho que dois ou três modelos no Brasil, então é um mercado ainda que está pequenininho, mas que as empresas vão enxergar o crescimento em breve, até porque esse crescimento é muito notável quando a gente fala de eventos de corrida de trilha. Pois bem, hoje vou fazer um testamos de trilha cara, porque aqui a gente gosta de trilha, a gente gosta de montanha, você sabe, eu falei no 50 fatos que eu gosto mais de correr na montanha do que no asfalto, tem uma ligação especial com as provas de trilha, eu gosto das pessoas, eu gosto dos trajetos, eu curto provas mais contemplativas do que competitivas meu camarada, e você verá sempre mais disso aqui no fôlego. Pois bem, um dos ícones do mercado quando o assunto é calçado de montanha, é este tênis que está aqui na minha mão, hoje eu vou te apresentar os detalhes do speed cross número 4, um dos tênis mais celebrados quando o assunto é corrida de montanha no mundo, tem muito fã do speed cross cara, e muita gente cara, olhando o speed cross 4 assim, pode pensar, mas não mudou muito em relação ao 3, mudou cara, mudou bastante, tem muita alteração e tem coisa muito interessante de alteração que eu vou te mostrar a partir de agora neste testamos. Pois bem meu meu camarada, não ceda aí, você está começando mais um quadro testamos? Hoje com o speed cross número 4 da Salmo. Muito bem meu amigo, você sabe, quando o Eduardo Suzuki veio aqui, a gente fez aquele bate papo sobre calçado de trilha, ele me mandou um monte de de perguntas sobre sobre calçado de trilha, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do canal dele, que a gente gravou junto um para o meu canal e um para o canal dele, porque ele não faz unboxing de tênis de trilha, o meu sonho é levar o Edu para a trilha, um dia eu vou levar o Edu, se prepara, um dia eu vou te levar para a trilha, mas enquanto isso não acontece, cara, eu acho que eu sou o único canal de running da web que faz reviews de calçados de montanha, então eu recebo muita pergunta sobre calçado de montanha, cara, e tem alguma bagagem para te falar, porque tem ocorrido bastante provas de montanha. Meu amigo, eu tinha uma certa antipatia com o speed cross, cara, nos primeiros reviews do speed cross que eu já fiz, se você for lá olhar, você vai ver, não é um tênis que me agradava muito, agora este modelo novo, o 4, me agradou demais, cara, ele tem modificações que vieram bem de encontro as reclamações que eu tinha do tênis. Então vamos lá, vou te mostrar na verbo de perto, você já vai ver. Bom, está gravando? Está. Você já está vendo, este é o speed cross número 4, cara, você está vendo sobre o prisma de uma nova câmera agora, olha que legal, cara, a gente consegue te mostrar, eu acho que está mais legal, você não está achando mais legal? Me fala aí se achou mais legal essa câmera. Pois bem, o que nós temos aqui, cara, toda a tecnologia Sense Fit, o que é o Sense Fit, cara, é uma combinação de mesh, linhas de suporte, que fazem com que o tênis seja extremamente seguro e abraça o pé com conforto, ao mesmo tempo que dá durabilidade para o tênis. Como você pode ver aqui na ponta, na biqueira do tênis, a gente continua com o Clima Shield, que é aquela biqueira super rígida, que está aqui na frente, que serve justamente para o tênis ter mais durabilidade, mas simplesmente também para você dar bicuda no que estiver na frente, cara, o speed cross é um tratorzão, cara, e muito desse espírito de trator passa por essa biqueira. Agora, essa biqueira também tem um outro lado da moeda, se você é corredor de montanha e já desceu uma prova, já fez uma descida brava de speed cross, você sabe, cara, se você comprar um número, não comprar um número maior, o seu pé vai ficar, ó, dando pontada na biqueira do speed cross. Então, sempre que você pensar no speed cross, por conta dessa biqueira rígida, compre um número maior. Essa é a dica que eu te dou. Beleza? Voltando aqui para a Verve, voltando para a câmera, no mais, nós temos tecnologia Sense Fit, biqueira, e aí a tecnologia Sense Fit faz com que essa parte do cabedal, né, que são essas linhas de suporte do Sense Fit, elas fiquem por cima do material da entressola. Então, você não vê o material da entressola, mas o material da entressola está aqui, deixo que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Clipe de contraforte interno, extremamente rígido, é um dos calçados mais seguros e mais rígidos do mercado. Na parte de dentro, ele também tem aquele material cobrindo a entressola do Sense Fit e aqui, não, né, na parte interna, na parte interna da zona de amortecimento da entressola, você vê vazar aqui a entressola. Muito bem, no mais, nós temos preenchimento de espuma na língua, a língua é super confortável, também tem um preenchimento de espuma no colar, se você olhar aqui o colar, você vai ver que o colar é super confortável também. E aí nós temos aqui o Quick Lace, cara, que é a tecnologia de amarração da Salma, que você já conhece, cara, mas eu não custo te falar. Essa tecnologia, meu amigo, ela te dá uma amarração teoricamente três vezes mais firme do que uma amarração normal. Por quê? Porque ela se baseia nesses fiozinhos de Kevlar, cara, isso aqui para quebrar é muito difícil, cara. E aí você tem uma fivelinha prendendo, vou mostrar aqui mais perto, você tem aqui o fiozinho de Kevlar, tá vendo? Aí, e aí você tem essa fivelinha, cara, com essa fivelinha aqui, ó, você aperta o tênis até onde você quiser. Todo esse nozinho que você faz com o Quick Fit, você joga dentro do pocket do tênis. Ele tem um pocket aqui dentro da língua, aí você pega a língua e coloca o que sobrou da sua amarração dentro do pocket, fica aqui dentro. Então, não fica sobrando cadarço, você não pisa em cadarço, você não raspa na tua perna, nada. É uma amarração perfeita, meu amigo. Tem um problema? Tem. Se você conseguir quebrar o Kevlar, cara, no meio de uma prova, não tem o que você fazer. Aí você vai ficar sem amarração, velho. Porque não tem como você enfiar um cadarço. Você não vai andar com um cadarço extra, né? É difícil isso acontecer. Mas essa amarração, teoricamente, entre três a quatro vezes mais firme, mais resistente do que qualquer amarração normal. É isso que vende a marca francesa quando apostou no Quick Lace. E eu, particularmente, acho bem bacana, cara. O jeito que a amarração se dá e como você sente o tênis abraçando o seu pé, é muito legal. Vamos à intressola e solada, então, meu camarada? Muito bem, você já está vendo. Esta é a intressola do Speed Cross número 4 e a intressola é o que eles chamam de Lightweight Muscle. É uma intressola de EVA, cara. É uma espuma. E é uma espuma que está mais mole e está mais macia do que esse modelo anterior, cara. O composto da intressola mudou e deixou o Speed Cross, além de ficar menos botinha, porque aqui a lateral do cabedal, você vê, ela está um pouquinho mais baixa. Vou falar sobre isso já, já. Você tem uma intressola um pouquinho mais maleável. Então, são dois compostos novos. O composto da intressola e o composto do solado do Counter Grip. E aí, meu camarada, aqui vive a grande alteração deste tênis. Porque o que a Salomon fez no solado do Speed Cross? O Speed Cross é um trator, velho. É isso. Ele vai para o barro, ele vai, ele encara qualquer parada, velho. Mas, como todo tênis com gripe alto, ele se dá muito melhor em terrenos molhados, em grama molhada, em terreno onde você vai ter aderência do que em pedras, em raízes de árvores. E aí, você tem um problema porque ele vai escorregar, porque o gripe é muito alto. Mas, o que a Salomon fez com o gripe do Speed Cross? Primeiro, eles colocaram 22% a mais de cápsulas de Counter Grip. Então, você tem mais agarre, tem 22% a mais de agarre do Counter Grip. Aí, você tem também, vou mostrar aqui de perto. Você consegue ver que este, esse, aqui ó, você consegue ver que este gripezinho é um pouquinho mais raso do que esse aqui? Por quê? O Speed Cross, ele tinha todos os gripes na mesma altura, na parte do meio do pé. Só que aí, o desgaste desse gripe que ficava bem aqui no meio do pé, ele era maior. E você também corria mais o risco de perder esses gripes que ficam aqui no meio do pé. Por quê? Você ia subir um aclive, ia fazer um degrau, então pegava uma pedra e esse, esse gripe era um pouco mais, ele era tão alto quanto os da frente. E você não precisava ter um gripe alto aqui no meio do pé. O que acontecia era que esse gripe normalmente se desgastava mais ou então era limado do tênis, cara. O Enzo me deu um feedback muito bacana. Ele mora lá em San Juan, na Argentina. Ele corre muito em superfície de pedra, cara. E eu mandei um Speed Cross pra ele, do 3, e ele arrebentou com o gripe do Counter Grip na superfície de pedra lá. Porque ficava toda hora, com atrito entre o Counter Grip e a pedra, e isso ia deteriorando. Então, o que o Speed Cross 4 apresenta de diferença? Alturas diferentes no gripe, dependendo do momento da transição da sua passada, você vai usar uma altura de gripe menor e outras mais, maior. Então, na frente do calçado, onde você precisa ter mais agarre, o gripe é maior. No meio do pé, onde você não precisa ter tanto agarre, o gripe é menor. Isso é inteligente. E a segunda alteração muito importante é o composto do solado. O composto novo do Counter Grip deixa o calçado mais resistente. Vai durar mais, cara. Vai desgastar menos. Isso é uma promessa que a Salomon tem feito há muitos anos, porque o desgaste do Counter Grip em superfícies de asfalto, quando você tem que passar em partes de asfalto, ou então superfícies de pedra, era um desgaste acima da média. E agora, teoricamente, eles mudaram. Depois daqui a uns quatro meses, quando estiver usando bastante esse tênis, você me pergunta aqui no comentário que eu vou te dar o meu resumo sobre o desgaste do Solado Novo do Speed Cross número 4. Beleza, meu camarada? Vamos voltar para a Verb. Bom, o agarre do Counter Grip na parte de trás, ele é, eles, ó, tá vendo? Eles são setinhas para trás. Na parte da frente, são setinhas para frente, porque na hora que você vai fazer o aclive, você precisa desse movimento. Na hora que você vai fazer o declive, você precisa fazer este movimento. Então, faz total sentido. E essas duas partezinhas, essas dois gripezinhos do meio aqui, tem uma altura menor para ser, para desgastar em menos. Fechou? Entressola, Solado e Cabedal, matei o Speed Cross e agora você vai saber os pontos positivos e negativos desse tratorzão aqui que encara qualquer pedreira. Primeiro ponto negativo, cara, este tênis está mais estreito do que o seu modelo anterior, cara? Sim, ele está mais estreito. Tem duas questões anatômicas desse tênis que mudaram, uma para melhor para mim e outra para pior. Para melhor, nós temos aqui a lateral do calçado, a altura da lateral do calçado, está um pouquinho mais baixa, cara. Você pode ver, ele ficou um tênis mais raso, ele ficou menos botinha, ele era mais botinha, agora ele está um tênis mais raso. Isso é bacana, dá maleabilidade para o seu pé, na hora que você está fazendo uma trilha, você precisa ter versatilidade nesse movimento lateral do pé, para encarar uma pedra, uma subida, os obstáculos do caminho. Essa é a alteração boa. A alteração ruim deste tênis é que ele ficou mais estreito, cara. Não sei se você consegue ver, mas comparado com o 3 que eu tenho lá em casa, a alteração é bem perceptível, cara. Ele ficou um tênis mais estreito. E como ele é um tênis cheio de superposição de tecido, uma carcaça mesmo, uma carapaça, uma lataria em volta do seu pé, quando ele fica mais estreito, você sente esse incômodo e não é legal. Eu, particularmente, gosto de tênis mais largo, acho que o seu pé tem que ter mais espaço para trabalhar. E no Speed Cross 4, ele ficou mais estreito e isso não é legal. O segundo ponto negativo deste tênis, cara, é a relação dele com raízes de árvores e com pedras, velho. Porque, é óbvio, todo calçado que tem gripe alto vai ter esse problema. Mas no Speed Cross, cara, é bem complicado, velho. Tipo, eu fui correr o K21 Marisias na semana passada. Nas descidas e subidas dos oleodutos, cara, que é a terra e grama, a parte molhada, cara, ele é um trator, você passa e nem sente o que está passando por cima. Mas na hora que você tem que entrar no rio, que você tem que pisar numa pedra, que a superfície é lisa, ele patina pra caramba, cara. Então, eu não sei qual que seria a alternativa. A Salomon já deu uma... já melhorou bastante amaciando um pouco esse gripe e deixando esse gripe do meio do pé um pouquinho menor. Então, quando você sabe que você vai pisar numa superfície corregadia, use o meio do pé, porque aqui ele tem menos gripe, entendeu? Mas ainda é um problema. Eu prefiro calçados que tenham... que sejam mais versáteis, que tenham gripes mais intermediários, porque esses sim encaram qualquer tipo de terreno sem perigo, cara. Você tem uma base, cara. Quando eu corri a Ultra Fjord, eu pisei numa raiz de árvore, lá pelo quilômetro 70, alguma coisa, pisei numa raiz de árvore, cara, e eu tomei um capote, cara, daqueles assim que o pé, os dois pés vão lá pro alto. E eu tava usando um tênis com o contra grip mais alto que tinha da Salmon. E é porque essa relação com a superfície molhada desse tipo de solado é uma relação difícil, cara. Então, se é pedra ou raiz de árvore molhada, você tem que ficar muito esperto com o Speed Cross, beleza? Agora, se você for pra terra, pra grama, você passa por cima e nem sabe onde você tá passando. Bom, pontos positivos desse tênis. O primeiro eu já te falei, diminuiu a altura da lateral, virou menos botinha, mais tênis, muito legal. Segundo ponto positivo, o Drop diminuiu, cara. Ele tinha 11mm, passou pra 10mm. Não é uma grande alteração, mas é uma alteração, cara, e é bom. Sempre quando o Drop diminui, a gente gosta, cara. E aí, 11mm pra 10mm, vamos torcer pro Speed Cross 5, vir com 8mm. Já pensou que maravilha? Terceiro ponto positivo, cara. Ele tem uma resistência à água que é um negócio, assim, impressionante. Mesmo este modelo que não tem o Gore-Tex, o com o Gore-Tex, cara, você vai enfiar seu pé dentro do rio e tirar e seu pé vai tá seco. É impressionante. Agora, este modelo, mesmo sem o Gore-Tex, ele tem uma capacidade de impedir a água de entrar no tênis, que é muito legal, cara. Pra quem gosta de montanha, outro dia me perguntaram assim, ah, eu tô indo correr no Sahara, nas dunas do Sahara, no fim do ano, você também vai? Que tênis você vai? Eu vou com esse tênis aqui. Ah, por que você vai? Porque não entra areia, cara. Ele tem uma impermeabilidade muito bacana, cara. E isso é um super ponto positivo pra quem vai pras montanhas. E o último ponto positivo, pra mim, é o que há de melhor quando você tá falando em trilhas técnicas, cara. Trilhas técnicas que eu falo são single tracks de lama, de barro. Não existe nada mais seguro do que este tênis quando a gente fala de trilhas técnicas, cara. Então, esse é o resumão do Speed Cross número 4, meu amigo. Espero que você tenha gostado. Recapitulando pra você, meu camarada. Este é um tênis de 312 gramas, pesadinho na minha balança aqui, no modelo 41. Ele tem 10 milímetros de drop. É um tênis pra pisar da anelta, mas se você for pronador, supinador, pode ir nele também, porque ele tem tanta estrutura que ele vai conter a tua passada. Ele é seguro pra caramba, cara. Tá vendo pelo preço sugerido de R$ 749,00. Se você entrar pelo link aqui embaixo da Netshoes, você clica, entra no link, põe o código FOLIGO15, que você vai ainda levar 15% de desconto na compra do seu próximo Speed Cross. Fechou, meu camarada? Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço pra você. Até a próxima. Tchau. Tchau.